Olá, muito boa noite pra você. Quem precisou do transporte público em Sorocaba hoje teve problemas. É que os funcionários cruzaram os braços por cerca de três horas durante a tarde. Eles não tinham recebido um adiantamento salarial. Vamos ver. Ônibus nas plataformas, sem motoristas. Por volta de uma hora da tarde, tudo parou no Terminal Santo Antônio. Parte desta segunda-feira em Sorocaba foi assim, sem transporte público. A situação pegou de surpresa quem estava no terminal. Eu gastei um passe e simplesmente catei. E agora eu gastei um passe de novo pra entrar dentro do terminal e não consegui ir embora pra minha casa. Porque os ônibus pararam. Gastei com passe, agora tem que gastar com Uber pra ir embora pra casa. É complicado. O José mora no bairro Carandá, na zona norte da cidade, e não sabe como vai fazer pra voltar pra casa. Não tem dinheiro pra pagar Uber, pagaram ficha, não tem retorno. Isso é uma palhaçada que a Uber tá fazendo. Se não pagaram o salário deles, nós não temos culpa. Nas catracas, também tinha gente esperando os ônibus voltarem. É o caso do Juarez. Isso é um desprezo ao usuário. Eles teriam que avisar antes, ou pelo menos deixar aí 20% dos ônibus rodando pra atender o que tá aqui, até que se resolva a situação. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região, os trabalhadores pararam porque não tinham recebido, até o começo desta segunda-feira, o adiantamento salarial que estava previsto para ser pago no último sábado. O protesto durou cerca de três horas. As empresas pagaram os funcionários. O protesto durou cerca de três horas.